DRAGOMON G Se eu não soubesse Tudo o que passaste quando me tiveste Obrigado por tudo Mama, quanto já fizeste Eu te amo Minha luz Eu te amo Minha mãe Se eu não soubesse Tudo o que passaste quando me tiveste Obrigado por tudo Mama, quanto já fizeste Eu te amo Minha luz Eu te amo Minha mãe Eu te amo Opa Não dava pra trazer a família toda mas Estamos aqui eu e Cota Em nome dos seis A dizer que agradecemos por tudo Quanto tem feito por nós I love you Mama A gente te ama I love you Obrigado quanto eu fiz O que já me fizeste Deve um mês e me guardaste E tu anubriaste Mesmo com qualquer raia que se nunca me largaste Se não fosse o pelo da por seria muito doce Nós somos muito doce Mas graças a ti Os teus céus que tu tens pra mim Hoje eu tô aqui a cantar pra ti E sorris pra mim Quando eu tenho como darei tua life E tu Mama Algo sempre quis que tu me explicastes E sobramos sem sujeito em dois licenciados Mas tu não é rica Como é que tu consegues Tu trata a família mesmo com o braço no gesto Que nem trabalha no estádio Eu sou o Westman Trabalhas por conta própria Na praça zungada Arrima nos olhos O risco bonito Faça sol Faça chuva Tá sempre a bombar Pra nos sustentar Mama Não está a mão Se ao menos soubesses o que és Na minha vida após tu és Eis minha luz Eis minha luz Eis minha luz Eis minha luz Se ao menos soubesse Tudo o que fazeste Quando me tiveste Obrigado por tudo Mama Quanto já fizeste Eu te amo Minha luz Eu te amo Minha luz Se ao menos soubesse Tudo o que fazeste Quando me tiveste Obrigado por tudo Mama Quanto já fizeste Eu te amo Minha luz Eu te amo Minha luz Obrigado meu velho Obrigado por tudo Obrigado por me trazer Dizeste mundo No meu de uma infância difícil Sempre mostraste Seu móvel É incrível No meio de tantos problemas Mas tu sempre foste Muito compreensível Com pouco que tu conseguias Conseguiste dar uma garra Nos meus tudos Tendei-me a perder Na adolescência Dizeste Filho Se concentra Mantém-te focado Olha pra frente E vê se alcança a tua meta Por causa da idade Não percebi Sendo ingrato Até te julguei Com o passar dos anos E o próximo evento Percebo que afinal falhei Agora que um gajo é formado Os teus ensinamentos Estão bem guardados Depois de tu plantares muito Chegou a hora De conheiros frutos Aqui estamos apenas dois Mas nós representamos Todos os teus putos Se eu nem me soubesse Tudo o que passaste Quando me tiveste Obrigado por tudo Malabando já fizeste Eu te amo Minha luz Eu te amo Minha luz Se eu nem me soubesse Tudo o que passaste Quando me tiveste Obrigado por tudo Malabando já fizeste Eu te amo Minha luz Eu te amo Minha luz Se eu nem me soubesse O que és Na minha vida Após tu és Eis minha luz Eis minha luz Eis minha luz Eis minha luz Amém